E aí povo lindo desse Youtube, como vocês estão? Hoje eu tô aqui desarrumada com esse cabelo Não que eu venha sempre com cabelo arrumado pra esse canal Mas hoje eu quero mostrar pra vocês uma novidade Que eu vou testar em primeira mão aqui agora Primeiro, é a gente já falar de cabelo e praticidade Tem momentos na vida que a gente... Assim, toda mulher, né? A gente tem que fazer todo um cálculo pra lavar o cabelo Porque tem que bater com os nossos compromissos O cabelo tem que tá bonito Enfim, não precisa explicar o que a gente já sabe O que acontece é, nos dias de tipo assim Meu cabelo tá sujo, não tenho como lavar o cabelo Não quero sair com o cabelo assim Eu quero dar um pouco mais de volume Deixar a raiz mais soltinha Pra isso a gente tem o shampoo a seco A Rica já tem esses daqui, ó Na linha deles Esse daqui é o shampoo a seco, berry Que tem um cheirinho berry, gente Delícia! Deixa eu espirrar aqui pra vocês, ó Você dá... Chacoalha assim Cheirinho doce pra mulher que gosta de um cheirinho mais doce Tem o de menta Pra quem gosta de uma coisa mais refrescante Olha esse jato Nossa, delícia! É bem refrescante Até agora o de berry foi e ganhou o meu coração mais, sabe? E tem também o de maçã do amor Que também é doce E é aquela coisa mais romântica Porque ele tem um cheiro, gente Ai, isso aqui é perfeito, cara Pra mim, dos cheirinhos que a Rica já tem Esse é o melhor, tá? Porque ele tem um cheiro assim Refrescante Ele tá indo pro doce Mas é um cheiro de banho tomado Parece que eu acabei de sair do banho Sabe quando você acaba de sair do banho? Super cheirosa Nossa! Sério, Rica! Arrasaram! Só que, gente, olha que legal que eles lançaram aqui Eles lançaram um shampoo a seco fortificante Então, além dele tirar aquela oleosidade, né? Durante o dia Ele vai também estimular o crescimento saudável do nosso cabelo Outras coisas que ele tem, ó Ele vai auxiliar na reestruturação do fio Então ele vai evitar a quebra do fio Ele também absorve a oleosidade sem deixar resíduos Isso é uma coisa que o shampoo a seco já faz E vai deixar o cabelo sempre limpo e solto Entre as lavagens Não é pra você substituir uma lavagem comum E ficar usando só o shampoo a seco, gente É que entre uma lavagem e outra O nosso cabelo fica oleoso Ou você quer, como eu falei Deixar ele mais soltinho Tem um compromisso importante E não tem como lavar o cabelo O shampoo a seco entra nessa hora E eu amei essa proposta deles De ser um shampoo fortificante Mas calma, meu povo Calma que não acabou por aí A gente também tem um condicionador Isso daqui, pra quem tem as pontas ressecadas É maravilhoso Ele tem um blend de 12 óleos Que vai dar aquele brilho Devolver aquele brilho pro cabelo Tirar aquela aparência de ponta ressecada Então o shampoo a seco Entra pra tirar a oleosidade E o condicionador entra pra dar o brilho E devolver a vida e a maciez pro nosso cabelo Eu achei isso aqui incrível Pra quem não gosta de cheiro Quem é mais sensível Ou quem não quer misturar com o perfume que tá usando A gente também tem um novo lançamento Que é o shampoo a seco sem perfume Ele é só o shampoo a seco Sem cheiro de nada Chacoalha Aplica Gente, é inacreditável Parece um impressionado Não tem nem cheiro tipo de química É sem cheiro real Loucura Não tem nem cheiro de aerosol O condicionador a seco, segunda chance Ele diz aqui ó Vai realinhar os fios E deixar os cabelos mais hidratados e sem frizz Que foi o que eu falei pra vocês Ele vai evitar que o cabelo embarace ao longo do dia Então quando o nosso cabelo tá sujo Saca aquela coisa Ele geralmente fica mais embaraçado Então ele vai evitar isso Porque o óleo vai deixar o cabelo emoliente Gente, não vai ficar oleoso, tá? O blend de óleo vai hidratar o seu cabelo Perfeito pra depois da lavagem Caso você queira adicionar um brilho extra Você pode Não precisa usar só quando o seu cabelo tá sujo Você pode, tipo, finalizar o cabelo Quero dar um brilho extra Inclusive eu conheço pessoas Que lavam o cabelo E no dia de lavar o cabelo Passa shampoo a seco Pra dar um pouco mais de movimento na raiz Então isso aqui é muito legal Um truque aí pra você Que quer ganhar volume também, viu? Na raiz, deixar ela bem soltinha Usar o shampoo a seco mesmo O cabelo limpo Então vamos lá Eu vou mostrar aqui pra vocês Gente, o estado do meu cabelo Notem o seguinte Eu estou tomando rocutan Então meu cabelo Ele demora um pouco mais Pra aparentar que tá sujo Não significa que ele não tá sujo Ele demora mais pra aparentar Por quê? Que como minha cabeça Ela tá um pouco mais ressecada Demora pra mostrar que tá oleoso Mas ele suja igual, tá? Eu tô desde segunda-feira Sem lavar o cabelo Hoje é sexta-feira Dá pra ver que ele tá bem brilhoso Aqui na raiz Eu que me conheço Eu passo a mão assim Aquela raiz oleosa Aquela coisa tipo assim Agoniada Quero lavar o cabelo Mas eu deixei assim Pra vocês conseguirem ver A diferença do shampoo Então eu vou usar aqui com vocês O shampoo fortificante E o condicionador Segunda chance Ó, antes da gente usar Eu quero falar pra vocês Quais são os óleos Que eu... São 12 óleos Então eu vou ler aqui, tá meu povo? Ó, blend de 12 óleos Alguns deles são Macadâmia Coco Argan Camomila Loevera Chá verde Canela Oliva Noz de karité E óleo de semente de algodão Tudo isso pra dar aquela hidratação Pros nossos fios Agora vamos lá Tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo, gente Eu tô gravando aqui, ó Pro YouTube E tô gravando stories Que eu quero mostrar Então vamos lá Primeiro o shampoo a seco Cabelo sujo Chacoalha E agora a gente aplica Ó, ele fica esbranquiçadinho assim Mas depois é só você passar a mão Ele tem um cheirinho delícia Esse aqui Cheirinho de banho tomado Na franja Agora, o que a gente vai fazer? Bater isso aqui Você pode bater um secador Passar um pente Ó como sai fácil esbranquiçado, ó Eu tô chocada Sério Olha a diferença desse cabelo, gente Sabe o que é pior? O cheiro O cheiro de cabelo lavado Nossa Rica do céu Vocês viram? Vocês viram esse antes e depois? Pois eu estou impactada Essa raiz soltinha aqui Me pegou demais, gente Olha, ele sugou toda a oleosidade Do meu cabelo Agora vamos com o condicionador Segunda chance Chacoalha Vamos aplicar nas pontas Vou separar meu cabelo em dois Ai, que cheiro bom, meu Deus Nossa Ele realmente dá uma hidratação Cabelo soltinho na raiz E hidratado nas pontas Olha isso, gente Eu juro pra vocês Quem fala que eu estou Desde segunda-feira Hoje, sendo sexta-feira Sem lavar o meu cabelo Ninguém Ninguém fala É surreal O que me choca É a raiz Instantaneamente Fica soltinha Eu falei pra vocês Que eu tava sentindo A ponta dos dedos Quando eu passava aqui Na raiz oleosa Sabe quando tá cabelo sujo Você passa a ponta aqui E o dedo sai meio oleoso Pois é Agora, gente Olha isso aqui Olha Meu Deus Ninguém diz Pronta pro que deve é Entendeu? Pra quem tinha alguma dúvida Sobre o shampoo a seco As dúvidas de vocês Acho que foram sanadas Nesse vídeo, né? E sobre a questão Gabi, será que entope Os poros do cabelo? Será que é prejudicial? Gente Primeiro que Você não vai usar Todos os dias Você vai usar Entre as lavagens E o shampoo fortificante Ele tá aí pra mostrar O contrário Ele vai estimular O crescimento saudável Dos fios Ele tem depantenol Tem efeito fortificante E vai evitar A quebra do cabelo Gente Então Você pode dizer Sem medo Que ele vai estar cuidando E reestruturando O seu fio Olha esse cabelo Não preciso dizer mais nada, né? E fica aqui Meus grandes parabéns Pra Dona Rica Porque eu achei Que eles arrasaram muito E eles ainda deixaram Um cupom de desconto Pra vocês Que vai dar 10% No site deles Gente, sério Vale muito, muito a pena Isso aqui é muito, muito prático Então já usa aqui Meu cupom Se você for comprar Direto do site deles Que aí você garante um desconto Um beijo E até o próximo vídeo Tchau